Música Em 2021, o balanço orçamentário do Estado, que é a diferença entre as receitas e as despesas, está em quase R$ 17 bilhões, um crescimento de aproximadamente 400% quando comparado com o ano de 2020. Os dados foram apresentados pelo secretário estadual de Fazenda durante a audiência pública semipresencial da Comissão de Orçamento da Alerje. Durante o encontro, o secretário Nelson Rocha apresentou um relatório sobre as metas fiscais do governo do Estado no segundo quadrimestre de 2021. A alta da inflação gerou impacto significativo, provocando alta nos preços dos alimentos, que chega a 16,16%. Houve aumento também na indústria extrativa, o que refletiu no preço do barril do petróleo. Ainda de acordo com o documento, o plano previdenciário está positivo, com pagamento de déficit de quase R$ 5 bilhões para trabalhadores comuns e R$ 3,5 bilhões dos militares. A receita patrimonial também aumentou em 2021, em função da venda da CEDAI. Em relação à arrecadação, houve um crescimento de 46%, quando comparado com o ano passado, totalizando R$ 57 bilhões arrecadados. O deputado Luiz Paulo solicitou ao secretário um relatório comparando o ano de 2021 com 2019, já que 2020 foi um ano atípico por conta da pandemia. Para a gente saber, de fato, o crescimento do ICMS na retomada do desenvolvimento, seria necessário cotejar este ano de 2021, subtrair deles o refis e cotejar com a receita realizada de ICMS nos dois primeiros quadrimestres do ano de 2019. Aí nós estaríamos comparando coisas palpáveis, se estamos já retomando ou não o crescimento. Provavelmente sim. E traria o ano de 2019 a valor presente, corrigiria pela inflação, para a gente eliminar desse cotejo inflações diferenciadas. Ainda segundo o relatório apresentado pelo secretário estadual de Fazenda, Nelson Rocha, dos quase 130 mil empregos perdidos no ano de 2020, mais de 108 mil já foram recuperados este ano. Quem olha esses números, pude imaginar, de uma primeira impressão, como eu até o fiz, que se eu cair em 20, mais de 100 mil empregos e em 21 eu subi outros 100 mil, então na verdade eu teria crescido 200 mil, mas a conta não é essa. A conta real, como foi explicada, é que se eu cair em 19, uns 120 mil empregos e subir outros 100 mil em 21, eu ainda estou devendo 20 mil novos empregos. Então nós não chegamos ainda aos níveis lá de 2019, estamos ainda no negativo.